Aí pessoal, tá batendo um peixinho lá, ó, tá batendo um peixinho aí, ó, ó, aí pessoal, jacundá, ó, eles chamam de, aí ó, bacana, ó, cada um fala o nome aqui, uns falam jacundá, outros falam, ó, esqueci o outro nome que eles falam, esse peixinho aí vai pra todos vocês que estão assistindo aí, ó, olha que bacana, é joaninha, eles chamam isso aqui de joaninha, pessoal, ó, aí ó, vai pra todos vocês aí que estão assistindo essa joaninha aí, pessoal, que maravilha, ó, vamos dar a vida a essa joaninha, pessoal, vamos dar a vida a essa joaninha aqui, ó, joaninha, ó, opa, olha que maravilha, pessoal, ó, que bacana, aí a brava, ó, joaninha aí, ó, vamos dar a vida a essa joaninha aí, pessoal, tô no lugar aí pra vocês verem, ó, aí ó, foi embora, a vida a joaninha aí, pessoal, ó, vamos ver se pega outra coisa aí, ó, pequenininha tem que ir embora, viu, pessoal, tô atrás das tilapas e das traíras, e se bater o piau, hoje os peixes tá muito velhaco, viu, pessoal, vocês viram, né, pessoal, pegou uma joaninha aí, já, pegou essa tilapa, não tá ruim a pescaria não, mas não tá igual semana retrasada não, hoje é o último dia de fevereiro, tá ventando demais hoje, pessoal, mas vão insistir mais, vão insistir mais, quem sabe ainda sai mais alguma coisa aqui, vão insistir mais, aí ó, o lugarzinho aí, ó, as varinhas aí, ó, tudo aí, tem muita ceva aí, ó, tem muita ceva aí já, vamos ver, de repente bate alguma coisa aí, bate uma coisa boa aí pra nós aí, pessoal, é, pessoal, o sol esquentou demais, não tá tendo mais uma sombra aqui, aí, ó, esses dois bitelão aí, ó, vou encerrando aí, bateu esses dois, perdi um bocado de peixe, ó, pra vocês verem, ó, os tamanzão que bateu, ó, 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 que maravilha, aí a azarinha tá aí quietinha aí, ó, não deu nada, então, vou encerrando esse trabalho, vou ficando por aqui, queria agradecer a cada um de vocês mesmo, com carinho, com o canal, ó, os bitelão, então, que esses dois bitelão aí, vou encerrando aí, ó, ó, mas teve bom, não perdi viagem, entendeu, pessoal? Agradecer a todos os membros, a todos vocês que estão assistindo o canal, meu, muito obrigado mesmo, a Denise Chaga, a todos vocês que estão sempre ajudando, colaborando, Orlando, Valdirena e Vespasiano, sempre dando aquela força aí, obrigado mesmo, Jaqueline lá em São Paulo, pessoal todo aí, ó, sempre tá dando aquela força aí, pra gente, KSL, muito obrigado a vocês mesmo, viu, gente, Sirene Gonçalves, sempre tá ajudando a gente, aí, Sirene, ó, pra você, minha amiga, aí, ó, aí, teve bom, teve bom, teve bom, aí, a azarinha tá aí, então, vai pra vocês ver que maravilha, ó, de lugar, ó, esse é o lugar que é o pesca e peixe, tá batendo demais, perdi uma traíria grande nessa vara aí, ó, que eu fui correr lá pra ligar a câmera, ela foi embora, faz parte da pescaria, pessoal, aí, que maravilha, ó, mas não teve ruim de tudo, não, aí, ó, ó, quase que não dá pra passar aí, ó, e tá pesado, uns 3 quilos e pouco aqui de peixe aqui, dois peixinhos, uns 3 quilos, teve bom, já salvou o frito e já, então, pessoal, fiquem todos com Deus, muito obrigado, que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês, livrando vocês de tudo quanto é mal, e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês mesmo, e com esse cambão, vou encerrando, muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir, e com essa paisagem aí, ó, vou encerrando aí, pessoal, todos com Deus, tchau, pessoal, até a próxima, aí, ó, ó o bitelão aí, até a próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau.